Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, antes de ir para o vídeo de hoje eu quero agradecer imensamente o carinho, o apoio e ajuda na divulgação que vocês estão dando aqui para o canal, beleza? A gente já tá quase chegando a 1.600 inscritos, a gente já não chegou, beleza? E a nossa meta é chegar até 2.000 inscritos, que eu acho que com a ajuda de vocês eu chego, beleza? E para isso acontecer é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, beleza? É rapidinho, clicou nele, se inscreveu, ativou o sininho, pronto, você já vai receber as notificações aqui do canal, beleza meus queridos? E se você não conhece o meu projeto lá na Twitch, vai estar aparecendo uma animação aí embaixo para você estar me seguindo lá, beleza? E chegando lá é só clicar no coraçãozinho, ativar as notificações as notificações lá no sininho, arrastando a barrinha lá e pronto, você já está me seguindo lá na Twitch. Beleza, meus queridos? Sem mais delongas, bora lá para o vídeo! Bom meus queridos, o vídeo de hoje é um complemento aos vídeos que eu soltei recentemente, né? falando o vídeo da Forbes, o dia a dia do Linux, né? E aqui eu vou ensinar para vocês a como configurar o Steam Beta, né? Para você estar conseguindo usar o Proton, né? Que é o mágico aí de Oz, vamos dizer assim, que possibilita você poder estar rodando alguns jogos, né? Na Steam, né? Sua versão de Linux. Inicialmente, né? Essa última semana, o Jason ali da Forbes, ele falou que mais de mil títulos já foram inclusos, né? Nessa Steam Play. Eu vou fazer um vídeo comentando sobre isso, né? Mas aqui nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como habilitar o Steam Beta, beleza? A gente vai vir aqui em Steam, né? Pode ser, se eu esteja em português, então, aqui em Settings ou Configurações, você clicou, vai abrir essa opção para você, beleza? Aí você vai vir aqui, ó, tá vendo? Beta Participation, né? O Participação Beta, Steam Beta, tá aqui, aí você vai clicar e vai configurar para receber o Beta, beleza? Como eu já fiz, eu não vou fazer, mas vocês vão colocar aqui OK, depois vocês vão dar OK, aí vocês vão reiniciar a Steam, ele vai instalar os complementos, né? E quando você fizer o mesmo caminho de novo, em vez aqui de Account, né? Ou Conta, você vai vir aqui em Steam Play e vai habilitar essas opções aqui. Eu deixei as três opções habilitadas, tá OK? E aqui a gente vai ter já a opção do Proton, né? Então, a versão estável, né? A linha desse Beta é a 3.7.3 e a Beta que eu estou usando é a traço 4. Feito isso, você dá um OK, ele vai reiniciar de novo, vai instalar mais alguns complementos. E quando você for na sua biblioteca de jogos, né? Por exemplo, esse Darwin aqui, ele só tem para Windows. Se fosse na versão anterior, ele estaria aqui sem esse botãozinho, certo? Agora eu tenho esse botãozinho aqui para poder rodar, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Age of Empires, né? Antes eu não poderia estar jogando ele, né? Eu clico aqui, ele vai abrir a janelinha. Vou abrir aqui rapidinho para vocês. Tá, ó, aqui ele está abrindo. E... Um, dois, três e... Voilá! Já está o meu querido e amado Age of Empires funcionando belezinha. Entro aqui na partida sem nenhum problema. Aí eu clico aqui em sair. E é isso, meus queridos. Para você estar ativando o Steam Beta, é só seguir esses passos. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. É rapidinho, é indolor, é incolor. E não esquece de ativar as notificações. Beleza? Espero vocês até uma próxima. Aquele abraço e tchau! E aí